A matéria-prima para o desenvolvimento do turismo ecológico são os cenários cinematográficos e a exuberância da natureza. E isso o Brasil tem de sobra. E não somos só nós que achamos isso não. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, somos o país com o maior número de recursos naturais que podem servir de atrativos turísticos. Mas e essa abundância toda? Será que é bem aproveitada no Brasil? Primeira coisa, a gente precisa conhecer o que tem. O Brasil hoje, se você for pesquisar no Ministério do Turismo, a gente não tem o inventário completo da oferta turística brasileira. Nem dos grandes destinos. Então, isso é lamentável. Agora, o ecoturismo, sem dúvida nenhuma, é um potencial enorme. Porque quem não quer conhecer a Amazônia? Quem não quer conhecer as cataratas do Iguaçu? Quem não quer conhecer o Pantanal, por exemplo? Mesmo não sendo tratados como prioridade, estimativas apontam que o turismo de aventura e o ecoturismo crescem a uma taxa de 100% ao ano no Brasil. Fontes de recursos limpas e transformadoras. Na região do Pantanal, por exemplo, o turismo ecológico passou a ser mais lucrativo que a pecuária, ajudando a preservar a mata que antes era derrubada para abertura de pasto. Em todo o litoral brasileiro, se multiplicaram os casos de pescadores que passaram a ser donos de pequenas pousadas e hospedarias. Na região de floresta, caçadores hoje são guias e professores de educação ambiental. De volta aqui à Chapada dos Veadeiros, mais um exemplo transformador do turismo. Aqui em toda essa região, há cerca de 50 anos, caçadores vieram em busca da carne e do couro do veado campeiro. 50 anos depois, garimpeiros, milhares de garimpeiros vieram em busca do cristal aqui dessa região. Hoje, toda essa área foi transformada em parque nacional e cerca de 4 municípios vivem basicamente do turismo. É exatamente o equilíbrio que nós perseguimos entre a exploração das nossas belíssimas reservas naturais com a sustentabilidade do nosso ecossistema. Nós temos biomas no país espalhados da Amazônia aos Pampas, passando pela Caatinga do nosso Nordeste. Uma das linhas de exploração do turismo é a visitação em unidades de conservação. Atualmente, o Brasil conta com pelo menos 73 parques nacionais que protegem 17% do nosso território em áreas litorâneas, amazônicas, do Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampas. Segundo os especialistas, um imenso potencial ainda pouco explorado. O Brasil realmente ainda explora pouco o seu potencial de ecoturismo e de atividades na natureza, seja tanto dentro como fora de áreas protegidas. Mas nos últimos anos nós verificamos um maior interesse da população brasileira pelas atividades ao ar livre e um aumento real, embora ainda tímido, na visitação de alguns dos parques. Um dos grandes problemas que foi detectado nessa auditoria foi a falta de articulação entre os órgãos envolvidos no manejo, na fiscalização, no manejo, na administração desses parques. A parceria com a iniciativa privada pode ser uma solução para os problemas de gestão e exploração consciente dos parques nacionais. Atualmente, esse modelo de negócio já é aplicado na Floresta da Tijuca, no Rio, nas Cataratas do Iguaçu e em Fernando de Noronha, lugares onde, ano após ano, são atingidas metas significativas no número de visitantes e melhorias na infraestrutura, com o menor impacto possível ao meio ambiente. Recentemente, o TCU concluiu uma auditoria operacional que identificou ações governamentais em ecoturismo na região norte do país. A conclusão foi de que faltam políticas públicas direcionadas especificamente para o ecoturismo na região norte e de que falta continuidade nas ações dos Estados e da União, além da deficiência nas áreas de transporte, comunicações, serviços médicos hospitalares e de busca e salvamento. A proposta nossa de fazermos uma auditoria no ecoturismo é para mostrar os gargados, as falhas, por exemplo, em relação à necessidade de estruturar melhor a questão de assistência médica, de segurança para o turista que puder fazer o ecoturismo. E, para isso, precisa também melhorar o treinamento das pessoas que trabalham com turismo, profissionalizar mais e usar isso como uma ferramenta importante para atrair turistas de todo o mundo. Então, o Brasil tem que profissionalizar e estruturar melhor o ecoturismo como um todo, porque tem um grande potencial de desenvolvimento. Alguns países já adotam o sistema de concessões há décadas, como a África do Sul, onde a maioria dos parques nacionais está sob a administração de empresas privadas, que transformaram os safaris de observação, por exemplo, em uma atração turística extremamente lucrativa. A Costa Rica implementou um sistema misto de manejo, em que parte das unidades fica com o governo e a outra parte a concedida. O resultado é o ótimo desempenho turístico do país, que hoje já estrutura a economia basicamente na chegada de estrangeiros. Dos 94 parques nacionais existentes no Brasil, apenas cinco são objetos de concessão atualmente. São Fernando de Noronha, Foz do Iguaçu, Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, o Parque Nacional de Brasília e o Parque da Tijuca, no Rio de Janeiro. E desses aí, que nós podemos considerar que são lucrativas as concessões e que deram realmente certo, são dois exemplos. Foz do Iguaçu e Tijuca, no Rio de Janeiro, que eles realmente se autossustentam com essas concessões. E nós temos no Brasil inúmeros outros parques, que são muito conhecidos da população, e que poderiam ser objeto de concessão, de maneira a garantir a sua sustentabilidade, em termos de visitação pública e também em termos socioambientais. As concessões, elas são aquele instrumento mais complexo, com uma duração maior, geralmente são contratos de 15, 20 anos, e por isso eles são realmente muito mais cuidadosos e detalhados, do ponto de vista das obrigações do concessionário e do semibio, e eles passam por um processo de concorrência pública. Voltando à nossa realidade, estamos em São Jorge, um vilarejo com cerca de mil habitantes, às portas do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Dentro do parque, os turistas podem visitar cachoeiras incríveis, tudo de graça, mas com valor inestimável para a economia local. No próximo bloco, o legado da Copa e o legado das Olimpíadas. O que de fato vai ficar de melhoria para os brasileiros e para os turistas estrangeiros que visitam o Brasil? A gente conta já já! A gente conta 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 já! Legenda Adriana Zanotto